A transformação de um ecossistema de energia num país depende de vários setores. Passa pela iniciativa privada, em cooperação com o governo e também com a própria população. A agricultura hoje está cada vez mais dependente da energia elétrica. E essa energia elétrica tem custos crescentes. E essa ampliação da presença da energia elétrica no custo de produção causa um acréscimo nesse custo de produção que vai acabar chegando na população com o aumento do preço ou na redução do percentual de ganhos do produtor. Esses produtores, com a lógica econômica deles, estão procurando alternativas. E as energias renováveis estão se tornando cada vez mais presentes na vida desse agricultor. Quer sejam de fontes vegetais, tais como biodiesel ou etanol, quer seja com a geração de biomassa, em que a gente queima, bota na caldeira e gera essa energia elétrica, ou com a energia eólica, ou com a energia solar fotovoltaica. Isso vai estar cada vez mais presente. Isso vai se transformar, além de um insumo essencial para a produção corriqueira da agricultura, ela vai se transformar num produto da agricultura. A propriedade rural, ela vai passar a ser uma geradora de energia e que vai disponibilizar essa energia para o mercado. Esse é o cenário que nós vemos. O governo federal, a partir da Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, está montando uma estratégia para nós inserirmos os agricultores familiares neste mercado, como uma forma de, em alguns locais, em quem não haja viabilidade da produção, ele produzir energia elétrica a partir da propriedade rural dele e vender essa energia no mercado. É um negócio que a gente coloca no campo, que a gente corta muito a questão do clientelismo e da assistência estatal e coloca esses agricultores no mercado. Eles passam a ser agentes econômicos com autonomia para decidir o que eles fazem com o dinheiro deles. A energia solar fotovoltaica como uma ferramenta de empoderamento, liberdade, autonomia e geração de renda e valor para os produtores rurais. Contem com a gente nos debates lá em Brasília. Fica o nosso compromisso aí de estar com vocês aprofundando esse trabalho. É uma área que a gente aposta muito, que tem um potencial gigantesco e que tem demanda de energia e principalmente linhas de financiamento muito acessíveis. A gente está falando de taxas de juros de 2,5% para o Pronaf, como ele bem explicou, prazo de 3 anos de carência e 10 anos de pagar. Esse é o sonho de consumo de qualquer consumidor. Se a gente tivesse essas mesmas condições para o consumidor final normal, esse mercado já estava 10 vezes maior. Nós estamos aí na luta pela sustentabilidade da atividade agrícola e pela autonomia do produtor rural. Então, contamos com todos. É a partir dessa união de vontades que a gente vai fazer a diferença para a gente ter um planeta melhor para nós e nossos filhos. Eu sou Wesley Viana, direto de Fortaleza, na InterSolar, para o Solar Business TV. Legenda Adriana Zanotto